A equipe multidisciplinar tem que estar junta, lado a lado com você, pra garantir que depois do tratamento você tenha uma vida normal, que você volte às suas atribuições, que você volte à sua retomada ou que você vá agora fazer novos planos, né? Porque o que a gente quer é isso, a gente não quer causar um dano no paciente. A equipe vai estar junto pra garantir que depois do tratamento, e durante o tratamento tenha a melhor condução, né? Que você passe o seu tratamento aí de forma segura, segura porque a segurança é fundamental, todo medicamento traz risco que ele seja efetivo, ou seja, que ele dê certo, porque a gente quer que esse tratamento dê certo, e que você tenha qualidade de vida durante e após. Então é possível? É possível sim. Não quer dizer que, ah Carol, mas eu tô cercada de profissionais muito boos, mas ainda assim eu tô tendo aí alguns efeitos, não quer dizer que você não vai ter efeitos, mas que a condução desse efeito, desse sintoma, vai ser a melhor possível, com o mínimo de impacto.